O Senado Federal deve instalar a CPI da Braskem na próxima terça-feira. O objetivo da comissão é investigar a empresa pelos impactos ambientais em Maceió, onde o solo continua afundando. O afundamento do solo sobre a mina da Braskem no bairro do Mutange, em Maceió, chegou a 2,9 metros nesta sexta-feira, segundo a Defesa Civil. Nas últimas 24 horas, o movimento foi de 5,2 centímetros e o estado de alerta foi mantido. Duas escolas e o ginásio esportivo do CEPA, maior complexo de escolas estaduais de Alagoas, foram incluídos na versão mais recente do mapa que monitora o risco de desabamento da mina, ainda de acordo com a Defesa Civil. Apesar disso, não há ordem para a desocupação dos locais. No Senado, a indicação de parlamentares para a CPI da Braskem ultrapassou o número necessário e deve ser instalada na terça-feira que vem. Coube ao senador Renan Calheiros definir a data da primeira reunião, quando serão eleitos o presidente e o vice-presidente, além do relator. Renan Calheiros defende que os trabalhos só comecem efetivamente em fevereiro, após o recesso parlamentar. Ele sugeriu ainda que as vítimas do desastre ambiental sejam as primeiras testemunhas a serem ouvidas pela CPI. A prefeitura de Maceió, em julho, fez um acordo com a Braskem e, lamentavelmente, deu uma quitação plena à Braskem, assumiu responsabilidades da própria Braskem, entregou o monitoramento e a fiscalização à Braskem, tanto que, na semana passada, o governador do estado, para ter informações sobre a mina 18, ele teve que entrar na justiça. Nos bastidores, o início dos trabalhos da CPI significa uma vitória para o senador Renan Calheiros, que conseguiu derrubar a resistência do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e da bancada do PT. Eu acho que a falta de apoio do PT é temporária. Durante a semana, eu falei o tempo todo, olha, pessoal, vamos esperar que os líderes indiquem. Alguns líderes, representando a maioria, já indicaram. E eu tenho uma expectativa muito grande é que, na segunda-feira, antes da instalação, o PT indique. O PT, infelizmente, não assinou. Eu ouvi do próprio líder do governo, Jacques Wagner, de que ele tinha preocupação, porque a investigação poderia ir para a Petrobras. A Petrobras é minoritária, ela não é controladora. Controladora é a Odebrecht. Eu disse até a ele, Wagner, o pior de tudo não é a sua preocupação. O pior de tudo é que a sua preocupação desinforma o governo e desinforma o PT. É muito importante que o PT participe. E, com relação ao Arto Lira, eu, durante a semana também, eu disse que seria capaz de propor uma trégua humanitária com o Arto Lira, com o prefeito de Maceió, seja com quem for, para que nós somemos esforços, juntemos energia para resolver esse problema, que é um problema gigantesco. Hoje, a política alagoana se divide em dois grandes grupos. Então, de um lado é o Renan Calheiros e, de outro, é o Arto Lira, e onde o atual prefeito do município da capital está. Então, isso mostra um pouco dessa tensão aí. A prefeitura teve um péssimo gerenciamento de crise, tanto que todo mundo fora do estado está achando que Maceió está todo afundando. Não é bem assim. Então, é um erro de gerenciamento de crise, principalmente do prefeito da capital. Então, acho que, nesse sentido, Renan Calheiros conseguiu um êxito muito grande.